Trazer um pouco aqui o chão de fazenda, trazer um pouco da realidade de Mato Grosso. Sou produtor, iniciamos esse movimento da Liga do Araguaia para estimular a sustentabilidade dentro das propriedades e terminou me projetando, hoje estou na presidência do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, para promover essa carne. Com a união dos pecuaristas, das indústrias frigoríficas e do governo. E ao promover, nos deparamos com esses desafios. Como promovemos essa carne? Calcanhar de Aquiles do desmatamento ilegal, desmatamento legal, Amazônia Legal Brasileira, Bioma Amazônica, é uma complexidade que nos obrigou a mergulhar na questão ambiental e a responsabilidade ambiental. Quais são os desafios que nós temos hoje? O Mato Grosso tem os biomas Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica, mas o Mato Grosso todo é a Amazônia Legal Brasileira, como o Furnan bem disse. Isso, dependendo da forma como você pinça os dados, pode direcionar para caminhos inesperados. Então, o combate ao desmatamento ilegal é uma agenda positiva, que todos combatem. Como a Mônica falou, eu tento circular bem entre os radicais das ONGs, entre os radicais do setor produtivo e tentar fortalecer a agenda comum, a agenda positiva. Tentar acabar com esse radicalismo. E essa é uma agenda que todos abraçam, um desmatamento ilegal. Vamos combater. A gente depende do Estado, a gente depende do Governo Federal, das Secretarias do Meio Ambiente, que estão há décadas tentando solucionar esse problema, evoluindo, mas ainda não conseguiu trazer a segurança jurídica que a gente gostaria de ter. Aqui, acho que a Embrapa Territorial teve um trabalho fundamental recentemente com essa pesquisa, que comprovou que mais de 66% do território brasileiro está destinado à conservação. Então, era um dado meio secreto. A gente ia nos eventos, o debate muito liderado por instituições do terceiro setor, às vezes ONGs de campanha, que estão ali muito mais para botar lenha na fogueira. E esse era um dado secreto. Eu sempre perguntava quanto por cento do Brasil está destinado à conservação, e ninguém falava isso. Era uma informação secreta, porque atrapalhava a difamação de falar que o Brasil era uma terra devastada. Quer dizer, o nosso desafio é um pouco esse. Desassociar o agro da imagem do desmatamento e associar o agro à imagem da conservação. Então, acho que pela ineficiência dos governos em resolverem a questão do desmatamento, ilegal, alguns estrategistas da conservação, alguns imbuídos do sentimento de estarem salvando o mundo, outros pensando em perpetuar os seus próprios negócios. Mas a estratégia deles foi a seguinte, já que o governo é ineficiente, vamos associar o agro, que é eficiente, ao desmatamento. E o agro vai ter que resolver essa questão. Então, o nosso desafio é desfazer esse mal-entendido. Então, a gente tem essa missão de contar para o mundo, que nós temos aí uma boa parte do território nacional conservado, que temos um Código Florestal aprovado em Congresso Nacional, liderado pelo ministro Aldo, que foi uma grande vitória. Agora, esse código precisa ser implementado, finalizar. Esse é, para mim, o maior desafio do Brasil hoje, é finalizar esse processo de implementação. Somos um país em desenvolvimento ainda, então, ainda estamos avançando nas fronteiras agrícolas. Então, é importante que toda a sociedade saiba disso. Eu ia fazer uma pergunta no primeiro painel, que não deu tempo, mas eu queria deixar aqui o questionamento um pouco. O governo Bolsonaro, como o Aldo disse, fez o discurso correto com a diplomacia equivocada. Então, eu, nas minhas apresentações, às vezes eu falo desde o Fernando Henrique, quer dizer, nos últimos 30 anos, eu via os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, irem para os eventos internacionais, muito bons em diplomacia, mas eles não defendiam esse nosso agronegócio tropical, sustentável, com potencial, que tem o potencial de solucionar essa crise de segurança alimentar mundial, produzindo com baixas emissões, com mais de 60% do território nacional destinado à conservação. E eu ia colocar a pergunta para o Marcos e para o Aldo. Se eles tivessem feito o discurso certo, onde será que nós estaríamos hoje? A gente poderia ter se posicionado muito melhor nas mesas de negociação internacionais, não precisaríamos ter aceitado tantas imposições nos acordos do clima, muito mais projetar a nossa realidade. Em termos de meio ambiente, nós temos biodiversidade. Europa, Estados Unidos, China, e os maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo, que também não são tão ricos em biodiversidade, a gente tem que apontar essa bazuca para eles. Quer dizer, poxa, nós conseguimos chegar em 2021 com todo esse pacote ambiental, nosso desafio não é reflorestar, não é desmatamento zero, nosso desafio é valorizar a nossa biodiversidade. Esse é o grande desafio. E daí cai um pouco aqui numa agenda, que eu acho que é a agenda que a solução para o mundo, ali na configuração OPSA separou, mas eu acho que essa é a agenda comum, positiva, que une produtores, populações indígenas, governos ambientalistas, pessoas de bom senso, que querem produzir com tranquilidade. E a conservação tem que ser uma conservação remunerada. Eu me deparo muito com instituições do terceiro setor, ou países, grandes emissores, que vêm para o Brasil querendo fazer uma espécie de greenwashing em cima da Amazônia. Eu venho aqui e falo, não, tem que reflorestar, tem que plantar árvore. Não, gente, no Brasil a gente tem árvore. Aqui plantar árvore, ou é para regularização ambiental, ou para o uso com agrofloresta, florestas produtivas, diversificação. Então não adianta vir fazer marketing em cima da gente. Faz marketing mudando o seu sistema produtivo, nos seus países, as suas fontes de energia. Aqui no Brasil a solução, querem ajudar o Brasil? Paguem mais por sustentabilidade, pelos nossos produtos sustentáveis. Reconheçam a nossa biodiversidade e vamos transformar a biodiversidade no nosso orgulho, numa fonte de recurso para o Brasil, que pode ajudar o governo a fiscalizar terras públicas, pode ajudar terras indígenas, aí povos indígenas, a não ficarem dependentes de bolsa índio, de ficar pedindo esmola para branco. Eles podem ter a autonomia deles, a dignidade deles. E os produtores que já conservam, já tem um custo de conservação alto, vão ser remunerados para pagar esses custos e também com esse valor, esse dinheiro do serviço ambiental, eles podem intensificar suas propriedades. E já vou cair no outro tema importante, intensificação e balanço de carbono. Mato Grosso, só para vocês terem uma ideia. 9 milhões de hectares de pastagens degradadas. Então, isso mostra o nosso potencial de intensificação. No IMAC, a gente tem o Observatório da Carne, que é um plano de intensificação dessas áreas degradadas, com melhora de balanço de carbono. E a gente atende as duas demandas mundiais de aumentar a oferta de alimento, aumentar a oferta de proteína bovina, melhorando o balanço de carbono. Então, é uma agenda importante. E a comunicação, eu acho que o que me motivou a entrar nessa articulação toda foi a imagem do Brasil, meu amor pelo meu país, pela minha atividade. Cresci na fazenda, vendo a fazenda como um grande corredor ecológico, com fauna, com produção, com pessoas apaixonadas. E não me conformava com a injustiça feita à imagem do Brasil. E percebi que muito dessa imagem negativa mundia, vem dos nossos concorrentes, principalmente do Hemisfério Norte, que não querem reconhecer esses atributos. O professor Daniel estava falando aqui de metodologia de carbono. Então, o mercado mundial de carbono, para mim, é a grande solução, inserindo dentro dele os serviços ambientais também. Na COP agora, vai ter essa discussão do artigo 6º. O Brasil tem que tentar inserir o carbono florestal das nossas reservas legais como um carbono negociável para a gente valorizar a nossa biodiversidade e ela ser realmente reconhecida mundialmente. Então, nos países desenvolvidos, eles falam em desintensificar. Eu estive na Irlanda, a pecuária de lá já é ultra-intensificada. Então, precisa desintensificar. Não tem onde colocar o esterco quando eles estabulam o gado no inverno. Depois, eles têm que distribuir o esterco. Não tem área de pastagens para distribuir o esterco. A gente não tem que intensificar de uma forma sustentável. No clima temperado, eles calculam as emissões. Aqui no tropical, a gente calcula balanço. Então, aqui a gente tem a oportunidade de reduzir a adiabate, melhorando o balanço de carbono por a rua produzida. Integração com lavoura, com floresta, onde for possível. E eu percebi a complexidade de calcular essa fixação de carbono no solo. Então, é uma característica que nós temos, mas muito difícil de ser comprovada. Na parte de estratégias internacionais de conservação, eles vêm com, às vezes, o terceiro setor vem com boicotes, moratórias, difamação. A gente tem que entrar com o PSA. E reflorestamento, como eu disse, é para produzir ou para regularização ambiental. Último slide, não está indo aqui. Aqui. Aqui é uma iniciativa que a gente fez no MAC, como batendo um pouco, pensando em países que fazem greenwashing, já falei, concorrentes que difamam a gente para não perder mercado. E aqui, instituições do terceiro setor, eu tenho parceria com diversas. Eu acho que, que nem no setor produtivo, temos que separar o joio do trigo. No setor ambientalista e terceiro setor, também temos que separar o joio do trigo. A gente criou um memorando de entendimentos. Quando as ONGs querem fazer parceria com o IMAC, a gente já coloca as condições. Tem que apoiar o Código Florestal, inclusive o legítimo direito ao desmatamento legal aprovado no Congresso Nacional. Isso é uma premissa para a gente fazer uma parceria. Não apoiar ou executar atividades em defesa do desmatamento zero, que impede o Brasil de criar valor na sua biodiversidade, enfraquece o nosso Código Florestal, apoiar os mercados de crédito de carbono e o mercado de serviço ambiental, difundir informações credenciadas sobre o percentual de conservação do Brasil e do Mato Grosso, não estar vinculados a campanhas que promovam boicotes, moratórias de informação e respeito à Lei Geral de Segurança de Dados. Então, gente, era isso. Obrigado mais uma vez, Mônica, pelo convite. Espero ter trazido um pouco da realidade do campo. Obrigado. 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 Obrigado.